Tá procurando uma mountain bike pra você, mas os preços por aí estão muito altos, tá difícil de encontrar uma que caiba no bolso? Então hoje a gente vai trazer uma lista de sugestões montando uma mountain bike com valor em torno de 3 mil reais pra você poder fazer do teu passeio do parque até uma trilha bem técnica e você vai entender tudo nesse vídeo agora. Bora lá! Fala pedaleiro, beleza? O meu nome é Tiago, seja muito bem-vindo ao Pedaleiro Brasileiro. Bom, hoje é dia de fazer uma build, na verdade três, vou dar três sugestões pra você gastar em torno de 3 mil reais e ter uma bicicleta fantástica pra você fazer qualquer tipo de passeio na trilha, no parque, na montanha, onde você quiser. Então as três versões vão variar ali, a mais barata em 2.900 e pouco e a mais cara em 3.300. Estão saindo três versões interessantes, você vai entender a diferença e se vale ou não investir um pouco mais numa ou na outra até o final desse vídeo, então acompanha que tá bem completo. Começando então pelas sugestões, aqui tá uma lista das sugestões, a gente vai falar sobre cada uma e por que que eu escolhi esses componentes pra sugerir pra você e vamos lá, começando então com um quadro e gancheira. A gente escolheu um quadro da First, o modelo Smith, de 29 polegadas, já um quadro em alumínio e é um quadro bem interessante, é um quadro que vai te atender ali no entusiasta, no passeio, não é um quadro pra competições, mas pra você fazer tua trilha ele provavelmente vai te atender super bem, ele tem aqui várias opções de cores, essa aqui amarela eu acho linda, tem algumas composições diferentes, mas enfim, vai muito de gosto isso aqui. Ele tá disponível nos tamanhos 15 e 17, se você precisa de um tamanho diferente, me pede aqui embaixo que eu trago o link pra você. Qual é a pegada desse quadro? Ele já é um quadro aro 29, em alumínio, liga 6061, o peso do quadro é 2,2 kg. Então é um quadro que não é muito leve, mas ele vai te trazer robustez, né, que vai te deixar com um pouco mais de tranquilidade, com certeza, né. Então, pra freios e câmbios, ele tem cabeamento interno, né, então ele suporta até 110 kg, 9 mm, que é o eixo blocante, não o eixo passante, não é roda boost, é a roda comum, canote 27.2, que a gente vai sugerir aqui, e enfim, pneu máximo 2.1, recomendado, ele até cabe um pouquinho mais, mas eu acho que o recomendado aqui vai super bem, te atende muito bem na maioria das situações. E rapidamente, se essa é a primeira vez que você tá me vendo ou ainda não tá inscrito no canal, te convido também a fazer parte da família, é só clicar no se inscrever aqui e pronto, tá resolvido. Muito simples, né, porque eu sempre trago esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo pra você ficar muito bem informado. Se puder deixar o like também, agradeço demais a fortalecer muito o nosso canal. E também nos siga lá no Instagram, ó, arroa pedaleiro.brasileiro, pode mandar uma mensagem por lá, e eu também sempre posto quando sai vídeo novo por lá, porque as notificações aqui são uma dificuldade, então aviso lá nos stories com um link, muito fácil, né, clicou, vem pra cá, muito simples. Mas vamos lá, bora voltando pro vídeo. Agora, suspensão. Essa suspensão, a gente escolheu uma suspensão um pouquinho mais cara, mas é uma suspensão muito boa, né, é uma suspensão da Absolute, modelo Prime SL, pra rodas 29 polegadas. E qual que é a sacada aqui? Ela custa R$ 629,00. Por que que ela custa um pouco mais? Tem suspensões de R$ 100,00, R$ 200,00? Porque ela já é uma suspensão a ar, você calibra ela. E a leitura do terreno, a absorção do impacto dela é muito boa, é excelente. Já vem com trava no guidão, enfim, ela tem aqui 100mm de curso, que é um curso bacana pra você fazer umas trilhas um pouco mais puxadas, um pouco mais técnicas, né, e ela é uma suspensão que, ao meu ver, é super leve pelo peso dela. Ela pesa menos de 2kg, aqui tá 2kg, mas dá 1kg, 900 e pouco, enfim, em torno de 2kg. Então, é uma suspensão muito interessante, trava remota aqui, suspensãozinha legal, ajustadinha. Mesa. A gente escolheu uma mesa da Absolute, pode ver que a maioria dos componentes que estão aqui são Absolute, porque a Absolute tem trazido peças mesmo com qualidade muito boa, né, então, ou a Absolute, ou o Zoom, são distribuídos pelo mesmo distribuidor nacional que é a Isapa. Então, traz peças bacanas. Aqui eu escolhi uma 90mm, só pra compor, mas você escolhe aí, conforme a tua necessidade, 35 até 100mm ali, essa aqui tem 6 graus de inclinação pra mountain bike, super bacana. Além disso, os passadores, eu coloquei aqui os Necro de 5 reais, mas qualquer um serve. Na bicicletaria do lado da tua casa, deve ter aí uns bem baratinhos, que vão te atender super bem também, isso aqui não é um problema. Guidão. Também escolhi um Guidão Absolute por 48 reais. E aqui a gente tem algumas opções, ele reto, curvo, da maneira que você preferir. Eu achei um Guidão interessante pelo preço e pela qualidade. Verdade, né, eles estão, como eu falei, muito bons. Aqui estão reto, o curvo, esse aqui, curvatura bem bacana, 9 graus de backsweep, aquela inclinação pra trás, assim. Se você gosta um pouco de conforto, uma posição mais em pé, aí pode ser que uma curvatura maior te atenda melhor. Varia muito da tua pilotagem, né, do teu modelo de pilotagem. Caixa de direção, a gente escolheu uma Paco, poderia ser uma Absolute também, que o preço é muito parecido, por 10 reais ali, mais um frete. Falando um pouco desses fretes, aqui dá um preço com o frete, mas um frete eu coloquei no maior valor, porque ele varia muito na Shopee principalmente, vai de grátis até 10 reais, por exemplo. E pra mim, se eu moro perto do vendedor, pode ser que seja um pouco mais em conta. Então eu estimei um valor aqui, mas sabe que esses fretes aqui podem variar bastante. Tá aqui, ó, 10 reais, com esferas, não é com rolamento, dá pra colocar com rolamento. O preço aumenta, mas ele é melhor também, né, diminui manutenção em algumas coisas. Rodas, de novo, rodas Absolute, já K7, de 8 até 12 velocidades. Achei bacana, uma roda Slide 29, 29 polegadas, com 36 furos, que são 36 raios por roda. Uma resistência bem bacana, vai te atender super bem, eu acho que é bem legal. E já vem com furação pra freios a disco, que é o que a gente vai colocar nesse conjunto aqui. Escolhendo pneus aqui, pneus eu tive um pouco de dificuldade, descobri o que eu ia colocar aqui, porque primeiro, eu escolhi esses Kenda, mas na mesma linha de qualidade, tem ali os da Levorin, que são bons também, que são bacanas, e outros modelos, inclusive, né, eu escolhi esses com cravo baixo, que vai te atender na maioria dos cross country que você vai fazer. Agora, se você vai fazer uma trilha com mais pedra solta, um terreno com mais lama, alguma coisa assim, te aconselho você já colocar uns cravos maiores. Eu vou até deixar depois aqui, eu não coloquei, mas depois eu ponho. Uma sugestão de um outro pneu com cravo maior, se você quiser. Mas tá aqui, esse pneu de R$61,00, R$29,00 por 2.1, da Kenda, modelo K11. Bem bacana esse pneu. Câmara de ar, aqui eu coloquei uma sugestão da Paco, mas pode escolher qualquer um aí. R$40,00 um par. Canote de selim. Esse canote eu escolhi da Azul, e eu achei ele bem bacana pelo preço. Azul já é uma marca bem conhecida, também de excelente qualidade, tem competitividade em peso, em preço, R$36,90. Eu achei excelente para esse canote aqui, 27.2, 350mm, com o carrinho para a gente colocar lá o selim que a gente vai escolher. Enfim, daí vai esse canote muito bacana. Braçadeira de selim, você pode escolher qualquer uma, tem a bicicletaria do outro lado aí. Tem uma, tem uma sugestão aqui, mas qualquer uma serve, 31.8. O selim, a gente escolheu um GTA RX, de em torno de R$40,00, que é um selim já, bacaninha, tem um conforto legal. Se você quer investir num selim melhor, tem um ZC90 lá na China, enfim. Mas esse aqui deve te atender super bem, com uma maciez, um conforto bacana, já com uma abertura, um vazado aqui. Legal, selim, super honesto. Agora que começa a gente escolher componentes diferentes do que a gente está habituado aí, e esses que eu deixei em vermelho aqui, eu escolhi com peças lá da China, né? Comprando lá do Aliexpress, para a gente economizar e ter uma qualidade ainda bacana. Pé de vela, coroa e movimento central. Goldix, eu vou até, já deixei aberto aqui para facilitar a minha vida. Está aqui. Tem uma variação muito grande de tamanho de coroa aqui, mas para essa configuração, essa aqui é uma 10 velocidades que nós estamos montando, então, uma coroa na frente e 10 pinhões, 10 cogs atrás, 10 marchas atrás. Então aqui eu reduzi um pouco a minha sugestão no tamanho da coroa. Sugeriria aqui uma 32 dentes, né? Está aqui. Ela pode ser oval também, tem o modelo oval dela. Aqui, ó. Você pode escolher. Eu gosto de coroa oval, mas é muito de gosto isso. Já vem com movimento central, a pé de vela e a coroa. Por que eu sugeri essa 32 dentes? Por que nós vamos colocar um cassete de 10 velocidades por 42 dentes? Está aqui, ó. 10 velocidades, 42 dentes da Sunshine. Aqui está escrito Goldix, mas eu acho que é tudo o mesmo carinho, sabe? Sunshine, Goldix. Mas é da Sunshine, está aqui atrás. Eu comprei esse cassete aqui para colocar na minha grava, então eu sei que é Sunshine. Mas por que eu não coloco um cassete maior? Porque esse grupo que a gente escolheu aqui é o grupo de 10 velocidades da Senza, que é uma marca bacana, muito bem acabada, muito legal, que é a marca que eu uso do Minha Gravel também, tá? Não é esse RX11 aqui. É para Gravel Bike, não é o grupo de Gravel, mas esse aqui também é bacana. E a maior engrenagem, né? O maior cassete que ela suporta aqui é de 42 dentes, está aqui. Então por isso que a gente escolheu um cassete 42 e uma pé de vela de 32 dentes. Poderia ser uma pé de vela 34, 36, mas daí ela fica sem redução para a subida. Nessa configuração aqui, a redução já é de 0,7. Fica leve, mas não fica tão leve assim. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Então essa aqui é a sugestão das peças da China. Junto disso, uma corrente da KMC, que é uma excelente marca por R$106. Então aqui, como é que ficou o grupo? A pé de vela R$250, o conjunto de marchas ali da Ascensa, câmbio, né? O passador, na verdade, e o câmbio traseiro por R$141. E lá o cassete da Sunshine por R$154. Tá aqui, a gente escolhe então esses freios hidráulicos da Shimano, originais MT200, é o modelo dele, que é um freio super bom, vai te atender super bem, por R$252 ali. Pedais, aqui a gente já tá escolhendo um pedal clipe, né? Pedal já com clipe e plataforma, que eu acho muito interessante. Tô de olho nele pra colocar na minha grave, inclusive mais na mountain bike, ele vai super bem, da Rock Bros, lá na China, pra baratear um pouco também. R$166,00. Um lado é o clipe igual Shimano, padrão SPD, e o outro lado é plataforma, você ajusta a pressão da mola, enfim, é um pedalzinho super bacana, honesto pra caramba, um peso bacana, enfim. Lembrando que todos esses componentes da China, você pode ser taxado lá, né? Na importação, pode parar na alfândega, ter uma taxa, mas provavelmente, geralmente, ainda compensa você pagar a taxa de importação, porque sai bem mais barato do que comprar aqui no Brasil, se você acaba economizando uma boa grana pra montar a tua mountain bike. Manopla, a gente escolheu uma Manopla da Absolute, as luvas ali, né? Que é bem confortável, é o que eu uso na bicicleta do meu filho, e eu acho ela bem boa, né? Tem uma trava ali e tal, R$56,00 ali. Manopla bem honesta, funciona super bem. Mas montagem, conduítes, etc, alguma coisa ali, tô chutando uns 200 pila, isso pode variar muito, né? Pode ser que você monte, ou na tua região seja 100, enfim. R$200,00 eu acho que é um preço que dá pra fazer uma montagem, colocar o que você precisa ali. Beleza, Thiago, quanto que saiu essa mountain bike, então? Pra 10 velocidades, que foi isso aqui tudo que a gente falou. Bom, saiu R$2.954,00, com 54,00, sem os fretes. Agora, muito rapidamente, eu vou colocar a mesma configuração que a gente já apresentou toda, pra 11 e 12 velocidades, pra você entender a diferença nos preços, e entender a diferença se vale ou não comprar 10, 11 ou 12 velocidades pro grupo de marchas. O que que vai mudar aqui pra gente? Esses dois, três itens aqui, que é o passador, câmbio, cassete e corrente. Vale a pena trocar ou não? Vamos entender já. Esses caras aqui, somando, eles compõem R$400,00, arredondando aí esse conjunto. Agora, pra 11 velocidades, a gente fez, é o mesmo grupo, só que pra, crescendo no número de velocidades, cresce um pouco a qualidade também. O CRX, então, é pra 11 velocidades, e o XRX é pra 12 velocidades. O que que muda aqui? Além do número de velocidades, um pouquinho da qualidade ele também, ó. Esse aqui é o 10 velocidades, esse aqui é o 11 velocidades, já muda ali a pegada dele, já é mais bem construído, eu acho, tá? E o 12 velocidades aí é muito igual, o 11, esse XRX é igualzinho que tá na minha grável, que é pra 12 velocidades também, e o CRX é igualzinho o de 11 velocidades que a gente trouxe outro dia aqui no canal. Mas de preço, qual é a diferença? R$670,00 no conjunto aqui, R$400,00 no conjunto aqui, e R$730,00 no conjunto de 12 velocidades. Onde que isso implica principalmente? A gente vai vendo o valor total disso. Mas a redução no 10 velocidades é de 0,7, com coroa 32, e a maior 46. A redução aqui, ela fica maior, né? O coeficiente aqui é menor, a redução é maior, porque a gente tem 34, na minha sugestão aqui, de dentes na coroa, e 52 no K7. Então você fica com um K7 enorme, com uma coroa um pouco melhor, te dá mais final, e mais redução também. Então é um comparativo, uma opção que é muito bacana pra 11 ou 12 velocidades. Muda escalonamento, número de marchas, número de dentes entre a marcha. Mas onde isso aqui afeta no final das contas? Aqui no preço delas. Se você quer economizar, mais montar uma bicicleta honesta, essa de 10 velocidades aqui, deve te atender super bem, né? Ela tá em torno de 3 mil reais, e é bacana. Agora, se você quer uma com mais marchas, mais elaborada, com mais opções ali, com uma redução melhor, mais moderna inclusive, né? Com 11, 12 velocidades, aí a gente tem essas duas opções aqui. Qual é a diferença entre elas? 60 reais. Então, a diferença da 10 pra 11, é de 270 reais. A diferença da 11 pra 12, é de só 60, só entre aspas, né? Mas comparado com o acréscimo de preço que você tem entre a 10 e a 11, a gente entende aqui que com 60 reais a mais, você pega uma 12 velocidades. Então não vale muito a pena a gente escolher essa de 11 velocidades, e sim, vale mais a pena ou a 10 ou a 12, né? Então essas aqui são as minhas sugestões pra vocês, ou a 10 ou a 12 velocidades. Eu vou deixar pintadinho de verde aqui, tá? Então o acréscimo da 12 velocidades em comparação a 10 é de 328 reais e 32 centavos. Então a gente, aí tem que pensar no bolso, né? Você tem esses 300 reais pra pôr a mais, mas indico mesmo que você compre a 12 velocidades. Não tem, quero economizar, vai na 10 que também é sucesso. Mas e aí, o que você achou dessa configuração? Teria uma pra você? Ficou alguma dúvida? Pergunta aqui embaixo e também me fala se esse preço ficou muito alto, muito abaixo. Você quer uma bicicleta melhor, com componentes melhores, uma qualidade um pouco melhor? Me pede aqui que eu trago o que você me pedir. O que a galera pedir aqui, eu faço pra vocês, porque é pra vocês isso aqui, né? É pra vocês, o nosso trabalho, o nosso empenho aqui é pra trazer informação pra você. Por isso, que você não pode sair daqui sem estar inscrito, sininho ativado pra sempre receber as notificações do canal com muita informação de qualidade pra você. Tá muito bem informado. Deixa o like também pra nos ajudar. Vamos lá, vamos conversando. Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente vai trocando ideias. Se tem alguma sugestão, alguma dúvida, põe aqui que a gente conversa. Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço demais a presença de vocês até agora. Um grande abraço, valeu e tchau. Tchau. Tchau.